Tô fazendo aqui Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Da maior curtição Aqui só tem alegria Eu não sou dessa curia Essa é minha paixão Eu canto em todo o cervejo Eu grito o suco na mente Eu imagino a galera Tô louco pela loirinha A droga uma lupatinha Mas a loirinha me espera E o povo todo pulando E o povo todo ficando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo do lado Todo mundo da metade Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo ficando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo do lado Todo mundo da metade Mas mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior condição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é minha paixão Eu canto doce em vez Eu grito e suco na mesa Eu agito a galera Com outro pé na doirinha A dor do amor latim Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo cristão Mexe, mexe que é bom Pra todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Pra todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Eu canto doce em vez Eu canto doce em vez Eu grito e suco na mesa Eu agito a galera Com outro pé na doirinha A dor do amor latim Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Amém!